Estava dormindo e sonhei Que você me beijava com tanta emoção Mesmo eu estando dormindo A se mesmo pegava em suas mãos Foi lindo aquele momento Foi tão bom enquanto durou Mas quando eu acordei Só a saudade foi o que restou Mas quando eu acordei Só a saudade foi o que restou Que falta me faz Você ao lado do meu travesseiro Que falta me faz Este amor verdadeiro Que só a tristeza